Ele foi pioneiro em difundir o conceito de desenvolvimento sustentável no Brasil e na criação de estações ecológicas e áreas de proteção ambiental. Você vai conhecer agora um pouco da vida do biólogo e ambientalista Paulo Nogueira no quadro Identidade Brasileira. Estamos no Parque do Carmo, um respiro de Mata Atlântica na zona leste de São Paulo. Com uma área equivalente a quase 870 campos de futebol, o lugar é uma das 92 unidades de conservação ambiental do estado, criadas para proteger a fauna e a flora. Faço caminhada aqui todos os dias, trago meus filhos de fim de semana para aproveitar o parque, espaço, é ótimo. Não consigo imaginar o estado de São Paulo e a própria cidade de São Paulo sem as unidades de conservação. Áreas como essa, espalhadas por todo o Brasil, se devem em grande parte ao trabalho do biólogo e ambientalista Paulo Nogueira Neto. Paulistano, ele conta que a preocupação com a natureza vem desde criança, mas o despertar para a luta ambiental veio um pouco mais tarde. Foi quando ganhou do sogro uma colmeia de abelhas que Paulo percebeu que seu caminho era mesmo se dedicar à biologia. De lá para cá, a trajetória dele se confunde com a da preservação do meio ambiente. Na própria casa, uma mostra de seu grande interesse, um pedacinho da Mata Atlântica. Essa floresta mostra que é perfeitamente possível recompor, refazer a Mata Atlântica. Aqui, por exemplo, esse alto, o mais alto cresceu é o Jequitibá. Ali é outro Jequitibá. Durante os 12 anos à frente da Secretaria Especial do Meio Ambiente do governo federal, entre as décadas de 1970 e 80, foram criados mais de 3 milhões de hectares de áreas preservadas em 26 estações e reservas ecológicas no país. Paulo Nogueira Neto também representou o Brasil nas Nações Unidas e de lá trouxe e difundiu por aqui o conceito de desenvolvimento sustentável. Que havia um certo contraste, uma certa oposição entre defender o meio ambiente, proteger o meio ambiente, proteger a natureza e a economia. Poderia prejudicar a economia. Muita gente dizia isso. Inclusive, a grande maioria aqui no Brasil, eu tinha um trabalhão para desmistificar, para explicar que não era assim. Na casa onde vive, outra preciosidade. Os diários manuscritos durante décadas de luta em defesa da natureza. São 11 mil páginas que resultaram no livro Uma Trajetória Ambientalista, diário de Paulo Nogueira Neto. Ele ajudou a nortear as nossas cabeças para pensar que o Brasil só vai evoluir, só vai crescer, só vai desenvolver se nós respeitarmos a natureza. Coincidência ou não, Paulo vive numa rua arborizada chamada Esperança do Sul e aos 90 anos, não perde o otimismo. Nós temos que proteger as populações, cuidar da vida das populações e para ter uma vida decente, temos que ter um meio ambiente decente.